VARÃO RECORDS GRAVANDO TUDO F LVAR É ALINها O RECORDS GRAVANDO DE baja egir POR TAQUEZ ALINPAÇOS ANsto LEINAS A voz do povo é a voz de Deus A voz do povo é a voz de Deus A voz do povo é a voz de Deus A voz do povo é a voz de Deus A voz do povo é a voz de Deus A voz do povo é a voz de Deus A voz do povo é a voz de Deus A voz do povo é a voz de Deus